Cadê ela? Pega ela, filho. Cansou? Tá vendo? Por isso que eu não deixei brincar desse mais ser. Tá quente, tá calor. Olha que linda essa noite. E eles estão aqui correndo. Cansou, pai. Olha lá. Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. Filha, que foio. Que suor, pai. E aí, não aguenta filha. Vé, ó. Isso é menininho. Ih, ela entrou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.